O Anderson hoje é líder de atendimento em uma rede de supermercados, mas no ano passado entrou na empresa como temporário. Em menos de um ano, o Anderson conseguiu ser contratado e foi promovido, mas ele teve que mostrar serviço para conseguir a vaga. Assim como o Anderson, muitas pessoas trilham o mesmo caminho, através das vagas temporárias que surgem nessa época. Quando a gente se dedica, quando a gente busca dar o melhor, a empresa realmente vê você, dá oportunidade. A expectativa é que só o setor de supermercados ofereça mais de 14 mil vagas temporárias em diversas áreas. Para quem busca uma vaga de emprego, a hora de fato é essa. Aqui nessa rede de supermercado, por exemplo, a expectativa é de contratação de 500 profissionais. Desses temporários, muitos serão efetivados. Segundo esse gerente de RH, o candidato a uma dessas vagas precisa acreditar que o temporário pode virar uma contratação efetiva. Às vezes a gente anuncia como temporário, mas é a grande porta de entrada na empresa. Esse período é o período que ele pode mostrar seu talento, sua atitude, seu valor. Paloma é a prova de que acreditar vale mesmo a pena. Ela chegou do Maranhão há pouco tempo, entrou no supermercado como temporária e agora já se prepara para ser efetivada. Dei o meu melhor e estou aqui. E quero a efetivação, né? E já recebi pontos positivos que vou ser efetivada e estou esperando. Nesse outro supermercado, as contratações já estão abertas. A gerente de RH diz o que o candidato precisa ter para conseguir uma das vagas. A iniciativa, né? O desenvolvimento, o atendimento ao cliente, que é o que a gente prioriza. O salário de uma operadora de caixa, por exemplo, uma das áreas onde mais surgem vagas, pode variar de mil a mil e trezentos reais. E em supermercados, a vantagem é que não se exige experiência. A gente prefere, inclusive, que não tenha experiência, para que ao ingressar na empresa, a gente possa oferecer a capacitação para eles desempenhar bem a função. E quem quer, de fato, crescer na empresa, nunca deixa de sonhar alto. Ah, quero crescer. Crescer, crescer, dar o meu melhor. Ao menos eu quero ser gerente.